Fala gurizada, estamos aí para mais um na pala e eu acho que roda a vinheta e não sei se vai ter vinheta hoje, foi Bom, vamos lá cara, na pala de episódio número 6, já estamos no episódio 6 hein, quem diria Era para estar mais, mas vamos lá, vamos direto ao ponto cara, por que eu não improviso, sem enrolação Papo complicado né, faz tempo que eu queria fazer esse vídeo, até anotei algumas coisas aqui porque é um tema polêmico né E o lance da improvisação hoje em dia está sendo usado, hoje em dia não, já faz um tempo né, até pelo pessoal aí do marketing digital né Os caras fazendo live de improviso, assunto de improviso, o improviso ele tomou uma magnitude assim Não vou dizer que ele chega a ser negativo, mas de alguma forma é negativo, principalmente pelo seguinte Cafézinho, põe um cafezinho Vamos supor que o cara chega, um marceneiro chega para você e fala assim ó, opa tudo bem, eu vou fazer uma porta de improviso aqui tudo bem A reação de você ou do cliente eu duvido que vai ser uma reação boa Só que no âmbito criativo, na área da música por exemplo, isso acabou pegando um E quem começou com esse lance de improviso, ah ele está improvisando Eu vou fazer um paralelo também com a língua né, tem muita gente dizendo que a música é um idioma, que é uma língua, que o improviso é uma linguagem né Eu já vou fazer esse negócio, assista até o final e acompanha o raciocínio E faz suas anotações aí né Então não dá bola muito para o enquadramento, pode ter um vazamento de áudio aí, estão lavando a calçada Se liga no conteúdo cara Então vamos lá ó, e daí começou a usar esse lance de improviso né, como se o improviso fosse uma coisa de supetão Certo? E a definição de improviso realmente é isso aqui ó, repentino, de repente, algo, olha só Ali no dicionário dizia até manifestação de ódio, olha só E também vinha como composição musical, aí tinha também algo não definido né Geralmente, lembra que eu falei lá do montador, do marceneiro, ele chega e fala assim, eu vou fazer uma porta improvisada para ti Quando você fala, e isso aconteceu comigo, eu trabalhei na Ardemóveis, o Gustavo se estiver assistindo esse vídeo ele vai lembrar Ele me pediu uma vez para fazer uma porta improvisada porque ele tinha uma festa e ele tinha um negócio lá num salão de festa que estava sem porta e ele recebeu visitas e ele pediu para mim fazer uma porta improvisada Ele não falou para mim assim ó, faz uma porta aí bacana, não, ô meu, faz uma porta improvisada rápido porque eu vou receber visita e é só para a gente poder usar o banheiro Olha só como é que o improviso funciona em outras áreas né, a não ser a área criativa que acabou levando essa palavra para um outro lugar, certo? A minha relação com o improviso é a seguinte, se em vez de falar improviso na música eu tivesse inventado uma palavra, eu não teria problema nenhum cara Por exemplo, a jam, não existe problema nenhum em falar jam, vamos fazer uma jam, uma jamming, todo mundo saca e vai né Só que a jam como é a palavra nova, ela não é associada, quando você escuta jam você abre uma gaveta nova no seu cérebro, certo? E você não associa isso com mais nada Quando você fala improviso, principalmente uma pessoa que não tem o conhecimento musical, ela vai imaginar isso como algo não definitivo primeiramente Isso também é um pouco porque muitas pessoas não encaram a música improvisada a sério Quando você fala, vamos lá ver uma música improvisada E veja bem pessoal, quando eu estou falando isso, eu estou falando sobre a minha ótica e a minha realidade Eu moro no interior, eu não moro no Rio de Janeiro, não moro em São Paulo, não moro em Porto Alegre Não sei como é que é aí, então se você quiser falar sobre isso, fale sobre a tua região né Eu vou falar sobre a minha experiência, a minha aqui do interior do Rio Grande do Sul Quando você fala a dita música improvisada, aqui na nossa região, muitas pessoas não querem saber dessa música improvisada Porque automaticamente até na cabeça delas é como se fosse uma coisa não definitiva Algo que não tem tanto valor, como uma coisa definitiva Como aquela porta que eu poderia ter feito, uma porta top de linha pro cara lá né Então o que acontece, essas relações, elas acabam levando a uma certa... Acaba gerando um problema e até uma desconectividade né Você não... é complicado porque... deu pra sacar né Deu pra sacar o raciocínio E o que acontece, trazendo também outras coisas aqui, pra mim não perder o negócio E... porque... e daí tem um outro lance do seguinte Tem professores também que falam o seguinte ó Eles chegam e falam assim, ó meu, quando tá rolando uma conversa O professor pergunta pro aluno, você decorou essa pergunta que você tá vindo fazer pra mim aqui? Essa conversa que a gente tá tendo, ela é decorada? Ou você criou ela exatamente agora? Aí o aluno fala assim, não, eu acabei de criar Então você improvisou Não, ele não improvisou Ele está conversando, ele está acessando as palavras que ele já sabe e usando Numa língua, numa conversa, não existe improviso Você pode improvisar um assunto Mas o papo que tá rolando não é improviso Eu não estou improvisando aqui pra vocês, apesar de estar criando muita coisa aqui na hora Eu trouxe uma pauta, mas eu não tô improvisando Eu tô acessando conhecimentos que eu já tenho e expondo pra vocês Improviso, como o Richard Bona fala É como se você encarasse um... você visse um leão na floresta Ali é o improviso, entendeu? Aliás, pesquisem sobre essa conversa do Richard Bona O Richard Bona, me perdoem a pronúncia Em Conversation Pesquise aí que vocês vão ver ele contando esse negócio Isso é muito interessante Então, de fato, eu concordo com essa visão E o SMD do professor Jack Lima traz também a música como idioma, né? O Nelson Faria também fala que aprender a improvisação é como um idioma Só que eu concordo com o Nelson em grande parte do que ele fala Mas eu não concordo com alguns aspectos, né? Porque, na verdade, na improvisação que eles chamam, né? E o Jack chama isso de conversação Eu não concordo com nenhum dos termos Eu vou falar também porque eu não acho que a conversação também não é o... Talvez o termo mais adequado Eu prefiro criar um termo novo do que ficar associando a outras coisas Mas tudo bem Porque, veja bem, quando você... Vamos supor A escala de dó maior, né? Tá rolando a escala de dó maior Aí você pode tocar a escala de dó maior nos acordes Lá menor, Fá maior, Sol maior, Dó maior, Ré menor, Mi menor E Si diminuto Si meio diminuto Menor com quinta diminuto Enfim Você não dá setas, né? O Jack Lima já vem com o sistema de você ter notas alvo para cada acorde Então organiza melhor ainda O sistema do Jack, no meu ver, é muito mais claro E realmente encurta caminhos para você criar melodias Mas, ao mesmo tempo, também dizer Que é conversação Eu não concordo muito com esse termo Esse termo me incomoda um pouco também Me incomoda menos que a improvisação Talvez eu tenha só um problema com palavras, pessoal Mas eu vou muito para a prática Eu gosto mais de tocar do que está aqui explicando para vocês Mas é interessante hoje ter esse canal Expor minha opinião Expor minhas experiências Eu acho que isso acaba somando também com vocês Só que o que acontece Se conversar na música É saber a escala dórica, por exemplo E saber cantar ela Isso é... Você consegue fazer uma pronúncia, correto? Beleza Ah, eu toquei a escala dórica Você identificou que é dórico, certo? Ah, então você é o intelectual da música Você entendeu a música Vamos dizer Ah, agora eu entendi a música Porque eu consigo escutar as escalas No meu ver isso Vamos trazer para a língua de novo Seria a mesma coisa Que você está prestando atenção no que eu estou falando E esquecer o... Você esquecer o significado do que eu estou falando O conceito O conteúdo do que eu estou falando E você ficar prestando atenção Se eu estou falando Se eu falei é verbo Se é pronome Se é substantivo Acaba levando o ato da música O ato da conversa Para um negócio muito teórico Ah, ele falou substantivo Depois ele botou artigo Depois ele botou verbo No meu ver Isso é interessante No momento do estudo No momento do treino Treino a treino Jogo a jogo Na hora do jogo Na hora da fala Eu fico muito mais Num cara que tem conteúdo Por mais que ele fale tudo errado Mas ele tem conteúdo Ou tem vivência Naquilo que está passando Principalmente o pessoal mais velho Eu acho que isso é No meu ver É mais valioso Do que um cara que fala tudo certinho E é um papagaio Que está repetindo coisas Que já foram ditas E ele não vivenciou E como é que eu faço Esse link com a música Aí vai ser a minha experiência O meu negócio subjetivo Eu escuto jazz o dia inteiro Na luteiria, bicho Eu estou lá arrumando violão E é jazz o dia inteiro Das sete e meia Oito horas da manhã Até as oito horas da noite Eu adoro isso Eu realmente amo Escutar isso Estou no jazz, cara E agora particularmente Eu estou no Pat Martino E no Kenny Burrell O Kenny Burrell Enfim E eu gosto muito, cara De eu ficar ouvindo jazz Não é porque me falaram Que eu tenho que ouvir jazz Então o que acontece Na música Vale mais para mim De repente um conceito artístico Porque cada disco Desses artistas Principalmente do jazz Ou próprio Jobim Música clássica No rock No rock Stiliden Edmota Tem um conceito artístico Por trás Que me interessa mais Do que saber Se é a escala Lídia Ou se é a escala Dórica Ou se é Subdivisão ternária Quaternária Quinária Eu fico mais ligado No conceito Na camada No conceito estético Às vezes Porque música Acaba tendo um conceito estético Sim Eu estou com um negócio Meio subjetivo De achar que Acordes E músicas Até tem cores Eu estou trabalhando Um pouco isso Mas isso é totalmente subjetivo Não tem nenhuma Comprovação científica Não quero que tenha também É só uma experiência Minha com a música Entendeu E eu trazendo Essa minha experiência Aqui Eu quero que também Vocês tenham As experiências de vocês Então Para terminar Eu não improviso Eu componho Em tempo real Quando você começa A me dar uma progressão De acordes Eu vou pensar em melodias Principalmente em melodias Que combinem Com o tema Que está sendo exposto Né Esses dias Esses últimos dias Eu estou estudando Uma música Que se chama Out of Nowhere O meu inglês É péssimo Me perdoem Que eu estou gravando Com um amigo meu Guitarrista O Edu E aí eu fiquei Treinando O meu solo O dito improviso Que para mim Não é improviso Improviso é uma coisa Que você faz do nada O que os músicos fazem É repetição Os músicos estudam Escalas Arpeso O tempo inteiro Para depois repeti-lo No show E juntar isso E tentar fazer isso Virar música Então não tem nada improviso Eu fiquei escutando E tocando Várias interpretações Vários caras Que tocaram aquela música Tocando o tema junto Para tentar criar Uma interpretação minha Dentro da melodia Aí eu toco a melodia E o meu solo Eu gosto de citar elementos Dessa melodia Porque se é para tocar Melodia e depois Ficar jogando arpejo E escalar fora Para mim não tem sentido Eu gosto de expor o tema Citar elementos desse tema No meu solo E depois expor o tema Novamente com algumas alterações Se você quiser escutar Se você quiser escutar Alguma coisa disso Escuta Mercedita Jazz Que está aqui no meu canal É só você pesquisar Que você vai achar Então esse foi mais um Na Pala Eu agradeço Todos vocês que estão vendo Estamos crescendo Aos pouquinhos Mas estamos E até o próximo vídeo Falou!